Olá família, vamos orar juntos? O tema de hoje é não desista de viver. Quero com muita alegria de convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, fazer parte da nossa família. Clique em gostei porque isso faz toda a diferença aqui no nosso vídeo e ativa as notificações e também compartilha nos seus grupos de whatsapp porque eu tenho certeza que essa palavra vai ministrar muito ao seu coração e ao coração de todos aqueles que você compartilhar. Amém? A palavra de Deus para nosso coração hoje está em 1ª reis capítulo 19 a partir do versículo 4 que diz e ele se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse já basta ó senhor toma agora a minha vida pois não sou melhor do que meus pais e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro e eis que então um anjo tocou e lhe disse levanta-te e come e olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma gotija de água e comeu e bebeu e tornou a deitar-se e o anjo do senhor tornou segunda vez e o tocou e disse levanta-te e come porque muito comprido te será o caminho longa é a sua jornada essa foi a palavra de Deus para Elias um homem de Deus um homem que foi usado muito pelo senhor e aqui nessa palavra a gente vai desfrutar um pouco daquilo que Deus deseja ministrar o nosso coração nesse dia todas as manhãs Deus tem uma palavra nova fresca para minha vida e para a sua quando a gente olha para a história do profeta Elias ele foi um homem que foi muito muito usado por Deus ele foi grandemente usado por Deus mas devido à infidelidade do povo a idolatria ao Deus Baal Elias reuniu 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera lá no Monte Carmelo para um histórico duelo épico que aconteceu Deus e Baal seriam invocados e quem enviasse fogo dos todos os céus para consumir o holocausto seria adorado entre eles os profetas de Baal clamaram intensamente oraram pediram mas nada aconteceu mas o Elias ele clamou ao Deus dos céus e do céu de seu fogo consumindo todo o holocausto todos prostrados então declararam que só o Senhor é Deus e aliás também havia orado e segundo sua palavra por um período de três anos e meio não houve chuva em Israel e depois desse período ele orou novamente e chuva torrencial desceu sobre Israel Jezabel a esposa do rei Acabe ela era completamente transtornada e passou a perseguir profeta Elias de uma forma terrível desejando matá-lo e Elias nesse período aqui ele estava já tinha passado por tudo isso ele estava cansado entristecido deprimido desgastado e temendo por sua vida Elias ele vai ser refugiado no deserto no trajeto ele sentou-se embaixo de um zimbro era uma árvore de pequeno porte por ter tronco reto e com muitas folhas ele pediu para si a sua própria morte ele deitou e dormiu debaixo desse dessa árvore e ele falou Deus pode levar minha vida mas a Bíblia vai dizer que um anjo tocou em Elias e tocou dizendo levanta-te e come ele olhou e viu alguns ingredientes ali ó separado um pão cozido pedras em brasa e uma botija de água ele comeu bebeu e tornou a dormir olha isso ele volta tornou a deitar-se e aí o anjo toca pela segunda vez e diz levanta-te e come porque o caminho vai ser longo muito longo será a sua jornada como está escrito aqui muito comprido te será o caminho se a gente olhar o cardápio divino que Deus preparou para Elias isso representa muita coisa o pão representa Jesus Cristo ele diz eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém comer deste pão viverá para sempre o pão que eu der é a minha carne e o pão que eu der quem comer desse pão terá aliança comigo Jesus ele falou isso lá em João e ele fala sobre o pão e quando Elias se levanta aqui tem pão tem alimento sustento sabe que Deus está dizendo para você que talvez está pensando em desistir da sua vida e eu vou ser o seu sustento eu vou ser o Deus que vou te sustentar no secreto para te honrar em público eu sou o Deus que você o seu sustento eu vou ser o seu contentamento eu vou ser o seu lugar de alegria porque o pão ele traz alegria para gente o pão ele traz contentamento traz a sensação de satisfação e a bíblia também vai nos mostrar que o pão ele é um alimento diário e Jesus ele vai ser o seu alimento diário a sua porção todos os dias para você continuar a sua jornada se você está com Elias desanimado batido se você está sem forças para continuar a jornada que Deus tem para sua vida talvez você olhe e diz ah Deus estou cansado mas hoje o céu olha para você e diz levanta te come porque eu sou o pão da vida eu sou o teu sustento eu sou o teu prazer eu sou o teu alimento diário e a bíblia vai dizer que tinha pedras em brasas e água as brasas e a água aponta para o poder do Espírito Santo em nós as brasas vai dizer interessante que sobre as brasas fala sobre fogo fala de intensidade fala do queimar de Deus no coração de alguém que está vibrando e apaixonado por Jesus o verdadeiro cristão ele tem um pão que é o conhecimento da palavra de Deus e do outro lado ele tem as brasas que é o fogo do Espírito Santo e a água que é um símbolo do fluir da presença de Deus a nossa vida então nós precisamos ter esses três itens na nossa jornada porque só assim nós não vamos desistir de viver o salmista ele compara o seu desejo por Deus como desejo da corça ele usa a figura de um animal que chega ao ponto de desespero quando lhe falta algo que lhe é essencial a vida que é a água a bíblia fala como suspira a corça pela corrente das águas assim por ti ó Deus suspira a minha alma porque a minha alma tem sede do Deus vivo e esse salmo é lindo demais é o salmo 42 eu sou apaixonada por esse salmo é um salmo que fala sobre uma sede pelas águas então que você hoje seja ativado por essa sede por essa água que nunca se esgota é uma água que não seca a fonte é uma fonte inesgotável e essa água ela sacia a sede a água para a corça é fundamental é uma questão de sobrevivência e a água ela também para compensar as feridas então hoje Deus está dizendo eu trouxe água para você eu tenho pão para você eu tenho brasas para você para curar as suas feridas porque a corça ela habita nos montes altos e então as águas geralmente estão nos vales então quando a sede e a dor chegam a níveis insuportáveis para a corça ela esquece os perigos dos vales e ela encara todos os perigos de predadores e corre sem parar ao encontro das águas que vão sarar sua dor e que vão saciar a sua sede a água também protege do inimigo porque quando a corça fica em água seu corpo sem água seu corpo libera um odor muito forte que atrai os predadores mas quando ela mergulha e emerge na água esse odor ele deixa de existir e ela é ser protegida pelas águas do Senhor ele estava lá preocupado com o Jezabel que queria matá-lo ele estava se sentindo sozinho e ele disse Deus não tem mais ninguém tô aqui sozinho e assim eu disse ainda tem 7 mil que ainda não se dobraram ao barral que não se dobraram ao barral você não está sozinho não desista de viver hoje Deus quer ativar a sua sua fé e dizer na sua caminhada eu vou te dar tudo aquilo que você precisa para você viver o propósito que eu tenho para sua vida para sua história vai ter água vai ter pão vai ter braços tudo porque a sua caminhada será longa e para a glória de Deus vamos orar espírito santo doce espírito tu és aquele pai que nos conduz ao conhecimento da verdade tu és aquele que é arranca de nós toda escama dos nossos olhos que tira de nós tudo aquilo que tá trazendo confusão a nossa alma e tu és aquele que nos traz clareza porque a tua palavra diz que a tua paz excede todo entendimento que a tua paz venha senhor inundar cada coração que aqueles que estão abatidos desgastados cansados venha sentir e receber ânimo hoje na jornada que essas águas venham trazer um novo vigor que o pão do céu que é Jesus Cristo venha trazer senhor sustento alimento diário e força para a jornada e que as brasas seja o queimado teu espírito no nosso coração que nós possamos hoje nos erguer nos levantar para viver tudo aquilo que o senhor tem para nós Deus nós não vamos desperdiçar nenhum dos teus sonhos nenhuma das tuas promessas nenhuma das tuas palavras para nós nós queremos viver tudo que o senhor tem para nós coloca no de novo nesse coração que está aqui orando conosco o desejo de sonhar o desejo de viver o desejo de conquistar o desejo de viver todas as promessas que o senhor tem para nós em nome de Jesus eu oro e te agradeço em nome de Jesus lembre-se você é filha amada e perdoada por Deus até amanhã se Deus quiser amo vocês como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui a minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida se você ainda não conhece nós temos um ministério geração reborn de mulheres que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama quarto de guerra é gratuito é só você entrar ser abençoada acontece tanto no telegram quanto no whatsapp e ali você vai sendo nutrido pela palavra de Deus e não só isso nós também temos ferramentas para te ajudar você avançar no seu tempo e comunhão com Deus você pode acessar nossa loja no www.geração reborn.com.br tem o nosso pleno e devocional pão diário livros bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão e também quero sugerir mais dois vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela palavra de Deus vou deixar aqui disponível para você compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus vídeos